O curso desta semana no Saber Direito trata da inimputabilidade e a medida de segurança. Quem apresenta as aulas é o professor de Direito e historiador Marcelo Mazot. Ele explica as características dos inimputáveis no processo penal, os delitos dolosos contra a vida, a jurisprudência e legislação. Tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, voltamos com a nossa jornada aqui no Saber Direito, na TV Justiça. Estamos tratando ao longo dessas aulas da caracterização de inimputabilidade no processo penal, da medida de segurança, a execução da medida de segurança e da aplicação da lei de reforma psiquiátrica no processo penal. Hoje nós trataremos do procedimento relativo aos processos de competência do tribunal do júri, nos casos em que haja cometimento de crime doloso contra a vida. Então, guarda esse procedimento algumas peculiaridades em relação ao procedimento comum, no caso do rito ordinário, do rito sumário, do rito sumaríssimo. Então, deixamos esse procedimento para ser analisado em uma aula específica, a fim de que não haja confusão entre as ideias em relação a como se dá a tramitação no caso, a caracterização da inimputabilidade, a tramitação no procedimento relativo à competência do tribunal do júri. Bom, passemos agora a análise e a leitura do nosso primeiro artigo, o artigo 406 do Código de Processo Penal. O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Fica aqui aquele alerta para os telespectadores que estão nos assistindo hoje pela primeira vez, que aqui eu não estou pormenorizando tanto cada procedimento justamente para dar tempo de abarcar o conteúdo. Para aqueles que estão nos acompanhando, a tramitação até o oferecimento da denúncia não guarda grandes diferenças. Certas nuances podem acontecer, mas basicamente é instaurado ali o inquérito policial, a autoridade policial procederá com as diligências, irá tecer suas considerações, irá remeter ao membro, ao Ministério Público, para que um membro do Ministério Público ofereça a denúncia ou venha requisitar maiores diligências para o oferecimento da denúncia. Isso a gente viu ocorre no procedimento comum, retordinário, sumário e sumaríssimo. Aqui já comecei falando do recebimento da denúncia. Por quê? Partindo do raciocínio que guarda a mesma tramitação em relação ao procedimento comum do inquérito, até o recebimento da denúncia guarda essa relação comum, guardado suas pequenas nuances. Então, o juiz, ao receber a denúncia ou queixa, aqui eu vou falar estritamente da denúncia, ordenará a citação do acusado para responder por escrito no prazo de 10 dias. Ou seja, é a chamada resposta. Nessa resposta, o acusado poderá, dentre outras coisas, arrolar 8 testemunhas, no máximo 8 testemunhas. E isso está disposto aqui, eu ia ler, mas para não ir tomando tempo, isso está disposto no parágrafo 2º do artigo 406 do Código de Processo Penal. Certo? Agora vale a leitura do parágrafo 3º do artigo 406 do Código de Processo Penal. Vamos lá. Na resposta, o acusado poderá aguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar as testemunhas, até no máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. A questão das 8 testemunhas é reiterado no parágrafo 3º, porque o parágrafo 2º também faz alusão às 8 testemunhas. Ou seja, é neste ponto que partimos para a caracterização da inimputabilidade. Ou seja, na resposta essencial que o defensor, na resposta, defensor, lembrando a quem não assistiu as outras aulas, quando eu falo defensor, logicamente defensor público ou advogado, defensor no sentido lato, o defensor deverá, na resposta, mencionada, disposta no artigo 406, a partir do 406, além das testemunhas, mas na resposta já indicar a questão da inimputabilidade. Tendo contato com o réu, verificou que este possivelmente foi acometido durante aquele fato por uma enfermidade psiquiátrica, deve já, na resposta, estamos tratando, reiterando para quem está chegando agora, dos casos concernentes de competência do tribunal do júri, na resposta já deve pleitear ao juízo a instauração do incidente de insanidade mental, que, neste ponto, não se difere do procedimento comum. Irá, normalmente, ser avaliado o réu por um perito da administração pública, logicamente, poderá também indicar o seu assistente técnico, se assim desejar, e o laudo será formulado, o que foi apontado também em relação à suspensão do processo, enquanto perdurar a avaliação, enquanto perdurar o incidente de insanidade mental no procedimento comum, também é válido nos casos de delitos dolosos cometidos contra a vida. Estes casos são de competência do júri. Bom, apurada a inimputabilidade reside aí um ponto de reflexão que eu queria destacar. Apurada a inimputabilidade está apurada. Uma das causas, está apurada aí, no caso, a total ausência de autodeterminação, de capacidade de autodeterminação do indivíduo. E reside, neste ponto, uma questão a ser refletida. Não havendo dolo, né, porque o indivíduo não está com a sua capacidade mental preservada, né, está afetado completamente, foi apurado no laudo pericial, ou seja, não houve a intenção, já que ele não conseguia discernir. Fica só apenas para reflexão, fica para o debate. Não havendo dolo, é caso de tribunal do júri? A competência deve prevalecer no tribunal do júri? Porque não caracterizada na imputabilidade, por um pressuposto lógico, não há o dolo. Não há como se falar em dolo. Então, deve esse processo continuar a tramitar no tribunal do júri, sob o rito, né, do procedimento, né, a competência continua sendo do tribunal do júri? Na minha humilde opinião, é algo paradoxal, né, você apurar a inimputabilidade e fazer prevalecer aí a competência do júri, né, mas a gente sabe que a competência do júri é uma competência, inclusive, constitucional, determinada pela Constituição Federal, então, fica a questão para reflexão, né, que, no mínimo, é algo que não guarda a lógica, realmente não guarda, né, fica uma opinião pessoal, lógico, né, porque apurada na inimputabilidade, não há que se falar em dolo. Se não há que se falar em dolo, você vai falar em competência do tribunal do júri? É uma questão a se pensar, enfim. Passemos aqui a um próximo artigo do rito do tribunal do júri, né, passemos aqui. No caso de não ter apresentação da resposta por parte do réu, né, não tem um defensor, o que pressupõe, o que determina a lei? A lei determina o seguinte, vamos ao artigo 407 verificar, 400, perdão, vamos ao artigo 408 do Código de Processo Penal, tá, artigo 408. Não apresentada a resposta no prazo legal, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em até os dias, concedendo-lhe vista dos autos, ou seja, no caso de não apresentação da resposta no prazo especificado no artigo anterior, né, o artigo 407 do Código de Processo Penal determina que o juiz venha a nomear um defensor público, né, no caso aqui será se a pessoa não tiver condições, eventualmente pode ser um advogado dativo, né, mas normalmente é um defensor público, né, para defender, para fazer a, ofertar a resposta em relação à denúncia formulada pelo Ministério Público, né, só para esclarecer, para ilustrar, pode ser algum dos questionamentos dos estudantes que estão nos vendo, e se o réu, né, ele não tiver familiares, se por ventura a sistemática processual ali por algum erro cartorário, um equívoco cartorário, não for nomeado defensor e aí perder, vier a perder o prazo, né, de 10 dias para oferecimento da resposta, né, está aí elucidada a questão. O artigo 408, né, com base no artigo 408, o juiz nomeará um defensor, né, para o réu não ficar indefeso, né, ter direito à sua ampla defesa, conforme determina o artigo 5º, né, inciso 55 da Constituição Federal, ampla defesa, através da nomeação de um defensor. Vamos agora à análise do artigo 411, né, o artigo 411, ele trata da audiência de instrução, né, a audiência onde será, onde serão coletadas as provas, a audiência onde será analisado melhor esse processo aí de conhecimento em relação ao suposto delito, né, que foi praticado e que é de competência do Tribunal do Júri. Uma rápida leitura, né, para a gente não ficar aqui de forma enfadona repetindo o artigo, né. Na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado e procedendo-se ao debate. Esse ponto aqui é de suma importância, por isso que parei para esplanar. Por quê? Aqui tem duas questões no artigo 411 que devem ser destacadas, né. Uma, uma questão que remete a outro artigo por via reflexa, um artigo que já foi tratado aqui, né, que não pode ocorrer a instrução ou qualquer outra fase do processo enquanto não esteja findada a instrução ali, não esteja terminado, melhor dizendo, o incidente de insanidade mental, né, a instrução do incidente de insanidade mental. Então, não findada a instrução do incidente, não pode continuar a tramitar o processo, né, esse artigo expresso, como nós vimos, do Código de Processo Penal. Isso vale para o procedimento comum, né, como vale para os crimes de competência do Tribunal do Júri. Esse é um primeiro ponto que não está aqui, né, é algo que intuímos a partir das aulas que viemos estudando, da nossa jornada aí ao longo. Um outro ponto que merece grande destaque é o parágrafo primeiro, né, mas o parágrafo primeiro do 411, até para não ficar algo muito truncado, a gente analisa após a pergunta. Vamos chamar a pergunta aí de um telespectador que parece que já está aí no ar. Vamos lá. Como apurar a inimputabilidade dos crimes dolosos cometidos contra a vida? Como apurar a inimputabilidade nos casos dos delitos dolosos contra a vida, né, nos casos em que a competência seja do Tribunal do Júri, né, lembrando, né, que o Júri tem sua competência fincada na Constituição Federal, em seu artigo 5º, né, inciso 38, a linha D, né, da nossa Carta Maior, a nossa Constituição Federal. Como avaliar, como definir se o agente, ao tempo da ação ali, era ou não inimputável? Bom, o procedimento, como dito anteriormente, né, que se intitula Incidente de Insanidade Mental, ele ocorre, né, de forma igualitária, né, em relação aos procedimentos, né, seja o procedimento comum, como a gente analisou, no rito ordinário, sumário, sumaríssimo, seja também no caso dos crimes, dos delitos, né, de competência do Tribunal do Júri. Ah, para não ficar enfadonho, só, né, aquele, aquela mesma, aquela mesma, é, aquele mesmo alerta, melhor dizendo, né, vale a pena indicar um assistente técnico ou uma equipe multidisciplinar, o defensor, né, deve pleitear a instauração do incidente de insanidade mental, os peritos da administração pública irão avaliar se há ou não a inimputabilidade, ali no caso concreto, né, se o indivíduo não guardava a sua capacidade de autodeterminação preservada, né, se ao tempo da ação ele tinha o discernimento, né, tinha a sua cognição preservada, se a sua conduta era ou não correta à luz do ordenamento jurídico. Feito isso, não tem diferenciação nessa apuração de inimputabilidade em relação aos demais procedimentos anteriormente estudados, né. Então, complementando agora, a gente estava analisando aqui o parágrafo primeiro do artigo 411, né, do Código de Processo Penal, e esse parágrafo primeiro do Código de Processo Penal, ele está tratando aí da audiência de instrução e julgamento, né, porque eu falei que neste artigo, né, tinham dois pontos muito importantes. Um ponto a gente podia intuir, né, da leitura, ele atingiria de forma reflexa o artigo 411, o que já foi explanado, né, nos minutos anteriores. O segundo ponto é a questão dos esclarecimentos dos peritos. É importante esse aspecto aqui. Vejamos, ou façamos a leitura aqui do parágrafo primeiro do artigo 411 do Código de Processo Penal. Vamos lá. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento e deferimento pelo juiz. Ou seja, o laudo já está acostado lá, né, a situação posta concreta é essa. O laudo já está acostado aos autos do processo, né, os autos estão ali já prontos para análise ali durante a instrução probatória. Entretanto, né, como se trata de uma linguagem eminentemente técnica, né, uma linguagem técnica da seara, da medicina, né, especificamente aí da psiquiatria forense, é de bom tom, assim, perdão, a expressão não foi mais adequada, é primordial, né, é essencial, que o defensor em caso de dúvida, né, possa elucidar junto aos peritos. O alerta que é feito no parágrafo primeiro do artigo 411 é justamente sobre o pleito. O pleito deve ser requerido previamente ao juízo, né. É esse o alerta, é só para esclarecer aquilo que eu falei, a aula é direcionada a todos os operadores de direito, né, essencialmente aos estudantes, mas como é um ponto, assim, a medida de segurança, a tramitação dos processos em que seja avaliada, seja onde vá se plasmar, né, a configuração da inimputabilidade ou não, ainda alguns operadores, assim, têm uma certa dificuldade, não por desconhecimento do assunto, né, mas por ser uma situação nova, né, não é tão característica do dia a dia, né, principalmente quando se trata aí do procedimento do júri, né, enfim. Então, é necessário que faça o requerimento prévio para que os peritos venham a elucidar durante a instrução algum esclarecimento sobre alguma frase que gerou, que porventura possa ter gerado margem de dúvida, se, por exemplo, é um exemplo, está caracterizada realmente a inimputabilidade do agente ou se o agente era ao tempo semi-imputável, o que já muda, né, todo o cenário processual. Então, é de suma importância que esses esclarecimentos sejam formulados aos peritos. E, novamente, a gente reitera essa questão. Estão vendo como o tempo todo o assistente técnico é chamado a atuar no processo? Aqui a gente tem mais uma hipótese, mais um exemplo de que é essencial a presença do assistente técnico, porque o profissional do direito não vai ter a capacidade de entender os termos técnicos da área da medicina, especificamente da psiquiatria forense. Então, é necessário realmente a presença do assistente técnico. Neste ponto, cabe ainda destacar o seguinte, guardados os esclarecimentos, feitos os esclarecimentos, seguindo o trâmite da instrução processual, onde serão inquiridas lá as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, as testemunhas arroladas pela defesa, ocorrerão ali as elucidações, eventualmente pode ter algum esclarecimento sobre um ponto do inquérito, enfim. Feita a instrução probatória, realizada a instrução probatória após a oitiva das testemunhas de defesa, oitivas do Ministério Público, as testemunhas de acusação, o magistrado proferirá a sentença. Lógico, aqui remete-se novamente ao artigo 155 do Código de Processo Penal. O magistrado não está distrito às considerações formuladas pelos peritos no laudo, nem as considerações elaboradas pelo assistente técnico. Entretanto, para que para o bom andamento processual, para que nenhuma injustiça seja cometida, para a preservação da saúde mental do réu, reiterando, mais uma vez, trata-se, além de tudo, não só de processo penal, trata-se de uma questão de saúde pública, para o bom andamento de todo o trâmite processual, para que seja preservada a justiça, é bom que siga o laudo dos peritos quando for elaborar tecnicamente a sua sentença. E aí, se caracterizar em imputabilidade, realmente, deverá o juiz absolver sumariamente o réu. Deverá seguir o laudo para uma melhor técnica de elaboração de sentença. Afinal, o laudo reflete de forma fidedigna aquele estado de saúde mental do réu. Então, feita, terminada, fim dada a instrução, o juiz caracterizando ele poderá, uma das hipóteses é que eu vou me prender à hipótese onde há absolvição. ele poderá, lógico, poderá condenar o réu, não ficar distrito ao lado, mas eu vou me prender à hipótese de absolvição. E será a absolvição, ele absorverá de pronto o réu. Isso está previsto onde? Está previsto no 415 do Código de Processo Penal. Certo? Façamos aqui uma leitura do 415. Artigo 415 do Código de Processo Penal. O juiz fundamentadamente absorverá desde logo o acusado quando? O juiz fundamentadamente absorverá desde logo o acusado quando? Vamos aos incisos do 415 do CPP. Provada a inexistência do fato, provado não ser ele autor ou partícipe do fato, segundo inciso esse, terceiro inciso, o fato não constituir infração penal, demonstrada, agora o quarto inciso, perdão, demonstrada a causa de isenção de pena ou exclusão do crime. É neste inciso que devemos guardar a máxima atenção no caso aqui dos crimes dolosos contra a vida pelo seguinte, aqui no inciso quarto do 415 do Código de Processo Penal, ele fala em causa de isenção de pena. Estão lembrados da nossa primeira aula? Vamos lá, vamos ao artigo 26 só para refrescar a memória, o artigo 26, vamos lá, mas não é o artigo, agora eu estou mudando o código, vamos ao artigo 26 do Código Penal, como a gente viu na nossa primeira aula, aqui a gente está analisando o Código de Processo Penal, vamos ao artigo 26 do Código Penal, inimputáveis, artigo 26, agora, atentem aqui, é isento de pena, essa primeira parte aqui do artigo, é isento de pena, o agente que, por doença mental, ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era o tempo da ação ou omissão, ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, ou seja, esse artigo que vimos lá nas nossas primeiras aulas, ele deve ser conjugado com o nosso artigo aqui, o artigo 26 do Código Penal deve ser conjugado com o artigo 415 do Código de Processo Penal, certo? O artigo 415 do Código de Processo Penal, onde acabamos de ver, no seu inciso 4º, diz o seguinte, vamos lá rapidamente, sem perder aqui a linha de raciocínio, 415 do Código de Processo Penal, vamos lá, inciso 4º, demonstrada a causa de isenção de pena ou exclusão de crime, porque o capo te diz, o juiz fundamentadamente absolverá desde logo o acusado, quando, inciso 4, demonstrada a causa de isenção de pena ou exclusão de crime, ou seja, conjugamos com o 26 do Código Penal, o artigo 26 diz que é o que? Isento de pena, né? Acabamos de ver, isento de pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto retardado era o tempo da ação ou missão inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato, não vou repetir o artigo na sua íntegra novamente, ou seja, demonstrada aqui a causa de isenção de pena deve o juiz, a melhor técnica prima pela absolvição de pronto, a absolvição sumária, lógico, sempre destacando, sempre reiterando que o juiz tem o seu livre convencimento com base nas provas dos autos, o artigo 155 do CPP, mas a boa técnica processual, a questão como anteriormente explanada, explanada essa questão para resguardar sobretudo a saúde mental, a questão da saúde pública e resguardar não somente a integridade física do réu, resguardar a integridade física também dois internos caso este possa haver por um, haver, ficar sob uma situação de estresse, ele possa haver, por sua vez, pode ser que ocorra agredir algum interno. Aqui, por favor, que fique claro, não estou aqui dizendo que doença psiquiátrica é sinônimo de violência, que fique claro isso, de forma alguma, mas pode ocorrer, pode, pode ocorrer qualquer pessoa que fique irritada e que venha uma pessoa em, possa agredir alguém porque ficou num momento irritado, agora é lógico que um doente psiquiátrico está muito mais suscetível a não aguentar situações opressoras, situações de estresse, a medicina já caracterizou como uma das situações que podem deflagrar um surto num doente psiquiátrico a questão do estresse. Então, a boa técnica processual prima por absorver, o magistrado absorver quando restada a caracterizada inimputabilidade no processo penal, aí de competência do tribunal do júri, agora estamos analisando, com base no artigo 26 do Código Penal e conjugado com o artigo 415, inciso 4º, por quê? Porque está demonstrada uma causa de isenção de pena, que é a inimputabilidade. Então, espero que tenha ficado esclarecida essa questão, a boa técnica processual, né, no ato de exarar a sentença, o magistrado deverá deverá conjugar aí o artigo 26 com o artigo 415, no seu inciso 4º, né, artigo 26 do Código Penal com o artigo 415 do Código de Processo Penal, inciso 4º, para juntamente, lógico, avaliando todo o conjunto probatório, todo o lastro probatório que instruiu o processo ao longo de sua tramitação, restando configurada a inimputabilidade, absorver de forma sumária, né, o réu para uma melhor situação deste indivíduo que está vulnerável e também por uma questão de seguir estritamente a lei, né, o Código de Processo Penal, primeiramente, né, com o Código Penal e os ditames, né, os direitos configurados na lei da reforma psiquiátrica, né, a lei 10.216. Então, devemos sempre, nunca de mais lembrar que esta lei confere direitos, né, aos inimputáveis, né, aos doentes psiquiátricos e, sempre, a lógica dessa lei é pela desospitalização, é pelo ambiente não encarcerador, né, a lógica do tratamento, sempre que possível, lógico, quando eu falo isso, quem é a palavra final? É a palavra dos peritos, né, os peritos é que dirão se o paciente, né, pode ou não ser, ficar em um ambiente que não seja encarcerador. preferencialmente, todo o estudo desses profissionais da área de saúde, né, desses profissionais de diversas searas, como eu falei, o ideal é que esses hospitais de custódia de tratamento, hospitais de custódia de tratamento psiquiátrico tenham uma equipe multidisciplinar, quase que todos chegam a esse consenso, de que o ambiente encarcerador não é bom. Então, se possível, o tratamento nos intitulados CAPS, né, Centro de Atenção Psicossocial. Esses Centros de Atenção Psicossocial é onde é desenvolvido o tratamento ambulatorial que abordaremos mais à frente, certo? Então, muito, muito, muito importante destacar esses dois artigos, o 26 para reiterar, para finalizar aí essa parte e, 26 do Código Penal E-415, inciso 4º, do Código de Processo Penal. Agora, vamos a mais uma pergunta aqui dos nossos telespectadores. Nos delitos dolosos contra a vida, o que ocorre se uma tese diferente da iniputabilidade for também definida? Essa pergunta eu destaco aí como sendo, se não a mais importante, uma das mais importantes de todas as aulas. Por quê? Esta pergunta é fundamental. Aqui fica um grande alerta, você que está começando a nos assistir agora, a gente está tratando aí dos crimes, dos delitos, cometidos por enfermos psiquiátricos contra a vida, crimes de competência do Tribunal do Júri. E esta pergunta é de suma importância, por quê? caso seja alegada outra tese defensiva no processo penal de competência do Tribunal do Júri, esta, a competência, por ter o Júri, a competência constitucional, como já mencionamos o dispositivo anteriormente, o artigo 5º, inciso 38, a linha D, o réu será julgado pelo júri. Então, é de suma importância, fica aqui o alerta, que não se alegue outra tese defensiva que não seja inimputabilidade, quando desconfia-se realmente, quando é um caso que desde o início salta aos olhos, salta ao senso, até de um indivíduo comum, não precisa ser da seara médica, que trata-se de um enfermo psiquiátrico, nos delitos cometidos contra, de forma dolosamente contra a vida, não deve-se alegar outra tese defensiva, por quê? Porque senão o indivíduo vai a júri, e um júri é um ambiente altamente estressante, a gente sabe que num júri muitas das vezes ocorrem condenações assim, com vários anos, uma pessoa é apenada com vários anos, é lógico que ali vai ser um júri também será avaliado o grau de inimputabilidade ou não, mas o grande alerta é esse, alegada outra tese que não seja inimputabilidade nos delitos dolosos contra a vida, não poderá o magistrado absolver sumariamente. então, desde o início do processo penal, nos casos onde há desconfiança de que o indivíduo é um enfermo psiquiátrico, não se pode alegar outra tese defensiva. Pois bem, vamos à análise do parágrafo único do artigo 415 do Código de Processo Penal. Não se aplica o disposto no inciso 4º do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no caput do artigo 26 do Decreto-Lei nº 2.848 de 7 de novembro de 2000, perdão, de 1940, estou pensando aqui nos anos de 2000, do Código Penal. Agora, olha, agora é o grande alerta, salvo quando esta for a única tese defensiva, salvo quando esta for a única tese defensiva. Esta qual? A inimputabilidade. Então, vou repetir, não, parágrafo único do artigo 415 do Código de Processo Penal. Não se aplica o disposto no inciso 4º do caput deste artigo no caso de inimputabilidade prevista no artigo 26 do Código Penal. Salvo quando esta for a única tese defensiva. Reside aí, amigos, uma grande questão que é um debate assim fervoroso no seio do tribunal do júri. Por quê? Muitas das vezes o defensor na resposta, na peça inicial, lá na resposta, coloca, por exemplo, uma frase entre aspas genérica, os fatos, título de exemplo aqui, os fatos narrados pelo Ministério Público em sua peça, no caso a denúncia, não guardam ressonância com a devida realidade, o que será aprovado à frente, o que será aprovado durante a instrução processual. Eu já vi um caso concreto onde o Ministério Público questionou a absolvição sumária em razão de uma frase desse gênero. o processo chegou para mim nesse ponto já tinha sido elaborada a resposta preliminar e por conta desta frase na resposta perdão, por conta dessa frase na resposta o Ministério Público não se conformou com a absolvição sumária, teve uma absolvição imprópria, o réu foi sentenciado melhor dizendo foi sentenciado foi submetido a uma medida de internação e o Ministério Público pautou-se nesse parágrafo único do 415 nessa frase que eu mencionei da resposta uma frase que muitas respostas de uma maneira ou de outra guardam esse raciocínio para alegar o que? olha quando o defensor aqui mencionou que os fatos narrados na denúncia não guardam ressonância com a realidade não são não foram não ocorreram da forma como narrado enfim o Ministério Público alegou o seguinte bom aqui está de forma velada querendo se alegar outra tese defensiva né o Ministério Público alegou isso em sede de apelação tá gente só para recapitular veio a sentença absolutória o Ministério Público não concordou e apelou então dizendo o substrato da tese da apelação foi justamente esse olha aqui quando o defensor fala que os fatos narrados da denúncia não guardam realidade com não guardam ressonância com a realidade do que verdadeiramente ocorreu né do que foi realizado pelo pelo réu aqui na verdade o defensor está querendo de forma velada alegar outra tese defensiva por conta disso esse caso teve um desdobramento tornou-se de maior complexidade por conta de uma frase que quase todas as respostas que vemos por aí de uma forma ou de outra essa frase está contida nessas respostas justamente por conta dessa primeira parte né conjugada com a parte final do parágrafo único do artigo 415 do código de processo penal excelente pergunta então não se deve reiterando fica aqui o alerta nos crimes dolosos né contra a vida né os crimes de competência do júri né como a título de exemplo só né uma tentativa de homicídio um homicídio não se deve de forma alguma né alegar outra tese defensiva que não seja inimputabilidade claro quando você tenha quase que certeza né quando salte aos olhos que o caso é de doença psiquiátrica né porque muitas vezes o defensor quer alegar por exemplo uma negativa de autoria quer alegar uma legítima defesa né uma excludente de licitude enfim aqui quando eu falo não se deve de forma alguma que fique claro não se deve quando desde o início desconfia-se de uma enfermidade psiquiátrica né de uma enfermidade mental por quê porque senão o indivíduo vai a júri certo mas a menção deve ser de outra tese defensiva deve ser expressa tá não pode ser o tribunal os tribunais dos estados né não tem dado guarida a essa tese quando alegada do ministério público de que com aquela frase né de que os fatos não guardam ressonância com a realidade que será aprovado na instrução é tá alegando ali de forma velada outra tese defensiva né os tribunais não tem dado guarida a isso dizendo o seguinte não não basta uma um caráter nebuloso né um caráter duvidoso uma forma velada realmente de que há de uma possível de que há uma tentativa de ventilar uma possível defesa que numa tese defensiva que não seja inimputabilidade vejamos agora importante julgado um julgado do superior tribunal de justiça tá que justamente corrobora com essa minha fala o recurso ordinário em ambas corpos 39 920 ele é originário lá do meu estado lá do rio de janeiro recurso ordinário em ambas corpos 39 920 do superior tribunal de justiça foi julgado não perdão ele foi publicado é um recurso recente foi publicado no ano de 2014 né o relator é o ministro Jorge Mussi pois bem esse recurso ordinário em ambas corpos vem referendar isso que eu estou estava explorando anteriormente não basta a menção genérica vou ler aqui o principal trecho né já que é um a emenda é uma emenda é a emenda é é grande então vou ler aqui o principal trecho que expressa bem o que estou dizendo a simples menção genérica de que não haveria nos autos comprovação da culpabilidade e do dolo do réu sem qualquer exposição dos fundamentos que sustentariam a tese defensiva não é apta a caracterizar a referida ofensa legislativa ou seja que ofensa seria essa ofensa ao parágrafo único do 415 do código de processo penal ou seja que foi alegada outra tese defensiva diferentemente da inimputabilidade então fechando o raciocínio fica esse alerta quando verificado uma doença desde o início uma enfermidade psiquiátrica ou caso tenha grande desconfiança e em razão dessa doença tenha sido cometido um crime doloso contra a vida eu já questionei essa questão do doloso porque se o agente era inteiramente inimputável como é que ele pode ter intenção isso foi alvo da outra aula foi uma reflexão que eu deixei mas fica aqui pela técnica da lei a gente diz caracterizar a inimputabilidade e cometido um crime doloso é primordial já que tenha desconfiança dessa doença psiquiátrica não alegar outra tese defensiva para que possa o réu ser absorvido sumariamente e não ir a julgamento pelo júri popular muito obrigado fica aqui esse alerta contra o parágrafo único do artigo 415 do código de processo penal e até a próxima aula ficou com dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e até a próxima aula